A Força Aérea Brasileira divulgou hoje o relatório preliminar do CENIPA sobre a queda do avião em Valinhos no mês passado. O acidente matou 62 pessoas. O repórter Luciano Penteado tem as informações. O relatório do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, mostrou que houve problemas no sistema de degelo do avião da Voepaz. A investigação apontou que o sistema de controle de gelo nas asas desligou e religou várias vezes e outro equipamento que controla a temperatura da aeronave estava inoperante. O CENIPA disse que o piloto, sem reportar nenhuma emergência, pediu a torre de aproximação de São Paulo para reduzir a altitude, mas o pedido foi negado inicialmente por causa de outra aeronave em rota convergente. O avião saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos e despencou 4 mil metros no dia 9 de agosto em uma chácara de Vinhedo, interior paulista, matando 58 passageiros e 4 tripulantes. Havia condições de formação de gelo severo na rota. A tripulação em nenhum momento declarou emergência tanto para os órgãos de controle do espaço aéreo quanto para outras aeronaves que porventura estivessem próximas ao passarinho do 2283. E houve perda de controle da aeronave durante o voo em condições de formação de gelo. Além da investigação oficial pelo CENIPA, órgão ligado à FAB, outros dois inquéritos foram abertos. Um pela Polícia Civil aqui de São Paulo e outro pela Polícia Federal. O objetivo dessas duas outras investigações é chegar aos possíveis responsáveis e apontar eventuais crimes cometidos.